Se você está pensando em comprar ou vender skins, você tem que conhecer a Dash Skins, o primeiro mercado de skins do Brasil. Aqui você pode anunciar suas skins e receber seu dinheiro de forma segura. Você também pode comprar skins com preço bem abaixo e revender no próprio site. Entre no primeiro link da descrição e confira você mesmo. Tamo junto. Banguei. Nossa senhora, mano. Não, eu acho que eu vou ter que sair, véi. Não. É sério, véi. Aconteceu um... Muito alta essa opinião de dinheiro. É, muito alta. Ó, mãe, você viu o pintelzinho que me chamou aqui? Não viu? Você vê se vai querer ser só. Nesse mapa ele vai assim. 1x0, 1x1. 2x1, 2x2. 3x2, 3x3. 4x2, 4x2, 5x2, 5x3, 5x4, 6x4, 6x5, 6x6, 7x6. 8x6, 8x6, 8x7. Aí vira. Cai. Dois de um lado. Simplum no 1x2. Mata o primeiro. Nossa, tirou tinta da trave. 1x1. Simplum neles. Ele sorria. Ele fala, é hoje, é isso. Eu não sei o que acontece. Deus olhou pra mim e falou, vai lá, campeão. Vai lá, zika. Oh, você é louco, mano. Ele virou e falou, não, tá normal, tá normal. O, o, o... Porra, moleque. O moleque mora lá em Eraça do Flare. Vê lá, se ele tiver coragem de vir pra cá, mano, nós trampa. A gente não é match mágico. O que? E com float bom, velho. Olha, eu já tava achando que era lenda luva, cara. Na moral. Na moral, eu achava que era lenda luva, velho. Calha, eu já abri tanta caixa de luva, cara. Fazem ali a parecida junto, né, velho. Cobraram junto. Que isso? Então toma esse soco aí. Isso é louco. Isso não foi um HE, foi uma pedrada, velho. Vai na B, velho. Vem comigo, G2. Vem comigo, vai B. Lá vão eles. Direita. Ah. Ah, mano. Ah, já fizeram padrão, mano. Olê! O crime... Olê! Que isso? Dois varados do QLS, meu irmão. Que isso? Em cima do... Ó, em cima do Pava. Em cima do Pava e o AW... Entra, 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 tá vim embaixo, tá vim embaixo, tá vim embaixo. Ó, a third kill on JW. Can he got more? He doesn't have any more in him, surely not. He's already done almost everything they need. Amanek with the UMP and now Brolin in a one versus three. There's no point in running. There's only 30 seconds. Might as well just go for the straight up fight and hope that you could do it. He takes out Jax and now could he get the bomb plant. Kenny's on the one side there. I don't think he's even got much time here. Faking it will just buy more time. Yeah, he goes straight for it and a little bit of a pre-fire there from Kenny. That Krieg, I don't know if it's enough to buy them this round. He's so low on health as well. And now Nexus is going to be showing up with that AK-47. If they knew how low he was, they'd just be using the pistols. They both come through. Oh, he does get it. No health, but the accuracy. 16 to 11. Fnatic, they get that. Oh, no. Oh, no, it happened, Jack. I'm planted. All has been planted. I'm planted. O Flame teve a chance, né? Olha o Bumbla. Acho que ele vai ter a chance dele também. O Flame teve a chance, né? Então, essa daqui não é um Major. Mas ele é um Major. Então, espero que você tenha entendido. Não existe, velho. Não existe, velho. Ele se tornou, mano. Ele se tornou, velho. G212, nave 13. Vamos ver o... Beleza, Flame. Tá segurando 6,20, mano. Para finalizar a live, gostaria de deixar essa mensagem pra você. Eu vou ver o vídeo. Um empilha. Consegue matar ele? Ah, esse é velho. É mais velho que... Ah, esse é velho. Ai, quero chorar. Esse é velho. Ninguém me tira, mano. Ninguém me tira lá de cima. Ninguém. Ninguém me tira daqui de cima. Ninguém me tira daqui de cima. Vai, vai, vai. Eu tô... Olha lá. Mano, a gente tá muito forte de pista, a gente tem que fazer isso no live, velho. Passa por lá, né, rapaziada. Calpa um. Calpa um. Um baixo do cache também. Três cache, três fora. Três fora, mirada. O cara deu uma caixinha. Alguém viu isso? Eu vi. Mano, que p***a foi esta, velho. Single 8G for Amunek. As we move into the next round. Big spray down a triple kill. It's the Quadrant. Baby's got another race. He keeps racking them up. You can't slow this man down. And it's a 3 on 3. Boomich, pretty quick up catwalk. That's great as he's falling back. Still dinks Amunek. And Nexa in a 1 versus 3. Na'Vi are such a good CT sided team on this map. And it's showing right now. Nexa turning. He needs two more headshots. There's the one. The follow up and he gets it. A great triple here for the captain of G2. He's going to town here. Lots of damage inflicted. They've got the man advantage. But I have a good feeling about this. G2 can make this work. But maybe not so much. The kills for the smokes are a little bit too much to handle. No! They've had enough. They're already dead at this point. No! Put them alone with the knife, please! No! That's not okay. It's not two of them. Parece ser. Estamos 15 a 5. Caiu a casa do Astralis. Já morreu o Device num 6 barra famigerados 18 mano. Cê é louco. O cara ficou menos 12. Já caiu o Magisk num 9 barra Taric. Já caiu o Glaive num famigerado 8 barra Letty. Agora o do Pri também está num 8 barra. Acabou! Ei! Vitória e bumblinha mano. Ele está saindo. Kenny com o chão. Isso pode ser tudo que precisam aqui. E agora apenas um par de segundos. Perfecto. Em um ponto. Ele pega o chão. É o tempo dele. Ele vai correr por ele. E vai ter um segundo mapa aqui. Nas finales. Simples. Estão esperando já. 16. O mais difícil de namorar velho. Vou te falar. É bater ponto. E pular base CT aqui. Igual eu estou doido. Tipo assim. O mais difícil de namorar é bater ponto todo dia. Boa noite. Mano. Você vai fazer alguma coisa. Por exemplo. Você vai sair com os amigos jogar bola. Estou indo jogar bola. Aí você vai voltar para casa. Estou voltando para casa. Aí antes de dormir. Te amo. Todo dia. Te amo. Estou indo dormir. Boa noite. Boa noite. Bom sonho. Mano. Vai te tomar no c... Vira homem. Vira homem. Isso aí é bater ponto. Mo. Preciso. Mo. Eu vou. Eu vou. Sei lá. Onde. Tá ligado. Mas precisa avisar. Tô indo na esquina. Olha o alp e meio. Tá aí. Tá aí virão. Tá te esperando. Tá te esperando. Na esquerda. Tá aí. Tá aí. Da aí direita. Da aí direita aí. Beeeeeeeeeeeeeeeey Pensando aqui. Será que vale? Saber tudo que o Iki sabe? Responda assim com a verdade. Minha mente entenda e não trave. Recentemente vejo o que vale. Segui semente tossicado. Segui semente tossicado. Segui rente ao vale da saudade. Minha lente só enxerga maldade. Desabafa parte. Eu dou start. Fazendo arte. Já tô em Marte. Na margem da imagem da imagem da imagem da imagem.